A Conexão Saúde surgiu do encontro de várias organizações que tiveram interesse em fazer um trabalho de combate à Covid aqui na Maré. A rede da Maré, a partir da campanha Maré diz não ao coronavírus, já estava levantando os casos de pessoas com sintomas, mas que não estavam tendo acesso à testagem. Com isso a gente foi até a Fiocruz e a Fiocruz colocou em contato com várias outras organizações, inclusive com o Conselho Comunitário de Manguinhos, para construir um projeto que pudesse atender a população da Maré e de Manguinhos, criando um modelo de vigilância em saúde para o período da pandemia. Atualmente aqui na Maré a gente trabalha com a testagem, tanto PCR para saber se a pessoa está contaminada, quanto sorológico para saber se a pessoa já teve contato com o vírus. A telemedicina, que é feita pela equipe do SAS Brasil, que atende não só o acompanhamento de casos de Covid, mas também 17 outras especialidades, inclusive também tem o atendimento psicológico. E a gente tem o programa de isolamento domiciliar, que é para as pessoas que estão contaminadas poderem ter condições melhores para ficarem em casa. Nesse programa a gente oferta kits de higiene, kits de proteção como máscara, álcool gel e além de alimentação quando a família precisa. Eu começo o meu dia acordando bem cedo e vindo para cá para me preparar para o atendimento, que começa às 9 horas. Aqui eu sou responsável por atender as pessoas e fazer funções administrativas. Há duas formas de fazer o teste aqui. As pessoas com celulares, a gente encaminha elas ou elas já vêm agendadas, a gente faz a leitura do QR Code delas e pega o documento para fazer o preenchimento. As pessoas sem celulares, a gente usa o celular, que é da própria instituição. Eu faço desde o atendimento à porta, a leitura dos exames, realizo o teste na população, no PCR. Existe uma condição em que a pessoa está com vírus e não sente nada e ela está transmitindo para outras pessoas. Então você não precisa sentir os sintomas para testar. Isso é muito importante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto